Vou catar caranguejo, lá no mangueza eu vou passar com o julambão Para temperar, vou sair do jururu Quando você chega perto, arranca-se e balança Dá lá e saca a cabeça, arranca-se e balança Dá lá e saca a cabeça, dá lá e saca a cabeça Noventa e seis Segura, segura na corda do caranguejo Segura, segura na corda do caranguejo Segura, segura na corda do caranguejo Segura, segura na corda do caranguejo